Nesta banca, o alface é armazenado dentro de sacolas plásticas para tentar amenizar os efeitos do calor intenso. E muitas vezes tem sido disputado por pequenos comerciantes. De acordo com as condições climáticas dos últimos dias, produtos que durariam um dia não conseguem permanecer em boas condições por todo esse período. Dona Serli Osovis, que é produtora há muitos anos e mesmo com a dificuldade maior em épocas de temperaturas elevadas, garante que é preciso ter técnicas de produção. É difícil, mas a gente que produz há muitos anos, a gente tem prática, não é tão difícil. A gente tem sombrito, estufas, tem irrigação também. Tem que ter sempre investimento de estufa, sombrito, irrigação e prática, porque quem não tem prática no produto, a gente trabalha há muitos anos. Qual é o produto de vocês que mais sofre com o calor? A gente sofre alface, o tempero, a rúcula, é o que é de folhas, precisa mais água. É uma época que a gente tem que se preparar bem, porque a pessoa consome mais verdura agora, a gente vende mais, tem que se preparar bem para o verão e vende bem. Em regiões quentes, ou na época do verão, para produzir vegetais de interesse comercial suscetíveis ao calor, uma estratégia usada é o emprego de estufas, ambientes projetados para permitirem manter algum ou total controle sobre as condições de exposição impostas pelos agentes ambientais. Com as estufas, é possível evitar prejuízos comerciais da produção, seja pela necessidade de realizar colheitas em épocas não previstas, ou pela perda de qualidade dos vegetais.